A minha alma estava longe do caminho dos céus Eu era sempre desfazido, eu pecador Mas Jesus já passou minhas trevas em luz Quando estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo desde que eu acertei E na tempestade eu posso sossegar Pois sou Ele, estou liberto do perigo e do mal Desde que Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre e perdido, sem Jesus Eu era pobre e perdido, sem Jesus Amém E aí